. Dá um emprego aí, tio. Não tenho não, tá, irmão. Dá um empreguinho aí, tio. Pô, tenho 15 anos de experiência, tio. Eu sou formado engenharia na UERJ. Eu não sou daqui não, tá bom? Eu fiz MBA em gestão de petróleo, pessoal. Pô, fiquei lá fora, é. Muito legal. Inglês fluente, não tem empreguinho não? Eu não tenho nada mesmo, cara. Agora me pegou desprevenido, tá? Pode ser uma indicação. Qualquer coisa. Meu querido, acabei de dar a única fila que eu tinha pro parceiro teu ali arquiteto, cara. Tô zerado aqui, tá? Não dá pra ser uma ligaçãozinha pra alguém, não? Com um amigo que trabalha na Petrobras, alguma subsidiária? Eu não tenho nada, cara. Tenho nada nenhum. Olha, eu posso ser analista júnior, o que for. Não, cara, eu não quero. Não tem não, tá? Então, só segura aí rapidinho, aqui, ó. Tem um currículo aqui que eu imprimi em papel cochê. Pode ficar aqui, ó. Não quero. Ficamos pra você também aqui. Ô, tá invadindo aqui. Não pega isso. Pode ficar sem compromisso, amigo. Fica sem compromisso. Eu não quero. Depois você vem em casa. Olha esse cheiro aqui, gente. Não quero, tá? Só pra você ver que eu não tava mentindo, ó. Trabalhei cinco anos aqui na Halliburton. Subgerente lá. Ó, inglês fluente, domino Excel. Tá bom. Bonito, muito bonito. Tem carta de recomendação e o caramba. Isso, legal. Tá, vai pra lá. Vai ali. Deixa eu só mostrar, então, uma coisa que eu sei fazer. Ô, meu Deus do céu. Tá vendo, Fernando? Você vai dar ideia pra esses caras? Olha aí. Ah, olha lá. Ah, legal. Ele podia estar trabalhando em circo, né? Você é bom, cara. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Pera aí. Bom, tem... Ah, tem aquela coxinha que você não quis mais, sabe? Ah, sim. Te aceita? Eu sou vegano. Eu queria só um emprego mesmo. Porra, a gente quer dar comida, vocês recusam? Aí fica difícil, né, irmão? Porra.